Opa meu mobile, fala com nós, como é que cê tá? Cê já errou, o de hoje dá uma raiva quando a gente erra o de no meio do PVP Aí cê vai e fica parado, não é igual merda, isso dá muita raiva mano Mas enfim mano, já vou logar aqui no bloco de frutas Porque hoje a gente vai pro nosso terceiro e último episódio da série do Genus mano Mas enfim mano, se é a primeira vez que tu tá aqui no canal ou nesse vídeo e não sabe o que eu tô falando O nosso objetivo é ir do 1 ao máximo sendo o Genus, esse daqui é o nosso terceiro episódio Como cê pode ver a gente tá de Genus aí obviamente A gente vai até o level máximo nesse vídeo E além disso a gente vai pegar raça Ciborgue V4 Full A gente já tem V3 aí E a gente pegou no episódio passado, se tu não viu, cê vai lá depois Nesse episódio a gente vai pegar o level máximo e pegar a raça V4 Full Ou seja, todas as engrenagens e a gente vai fazer todo o procedimento Faleceu Hip Indra, Katakura V2, Caça Mirage Esse rolê todo, cê já tá cansado de saber A gente já começa bem o vídeo, ó Coisa bonita de se ver a gente pegar a missão aqui E mano, eu vou upar um pouquinho porque cê pode ver que nós não tem energia nenhuma quase E bem pouquinho vida porque atualmente os nossos status estão assim, ó Eu vou focar em upar vida porque é importante upar vida, né? Pra gente ter mais vida, obviamente Tá, eu vou upar um pouquinho aqui e quando eu tiver alguma coisa de relevante pra falar ou pra fazer Eu volto, então até daqui a pouco Eu não preciso falar Eu não vou ficar falando uma coisa que cê já sabe que tem que fazer, né? Agora que a gente tomou gostoso Eu trago algumas atualizações de como é que a gente tá aqui no bloco de frutas, ó Tem uma galera aqui me ajudando O pessoal gosta de me ajudar Esse pessoal é humilde, esse pessoal é foda Bom, atualmente a gente já tá no level 1607, né? A gente upou um pouquinho E deixa eu ver aqui o que a gente tem mais Eu peguei o chapéu do piloto Acho que é só isso de relevante que eu tenho Eu upei um pouco, peguei o chapéu do piloto E os nossos status estão assim atualmente Eu tô focando em upar vida porque já já a gente vai aparecer o Hip Indra, mano Aí o que que acontece, mano? Eu tô upando mais um pouquinho de vida aqui Porque o Hip Indra tem muita vida Mas mesmo assim, a gente pode falecer e voltar Mas eu tô muito fraco Isso que cê tem que entender E o que que acontece? A gente tem que upar Tem muita gente aqui comigo Tipo, muita gente mesmo Deixa eu dar uma olhada aqui no servidor Muita gente falando comigo no chat Pera aí A lista de servidor que tem Só duas pessoas que não são na lista de amizade, mano Mas enfim, um salve pra todo mundo O pessoal tá me ajudando muito upar aqui, mano E por falar em me ajudar upar Olha a maestria da Rocket, mano A gente já tá com 446 A gente vai finalizar com 600 Eu tenho quase certeza disso, mano Mas enfim, mano Um salve pra todo mundo que tá me ajudando aqui Bora ver quem é que tá nessa lista Esse povo bonito aqui, ó João Cate, João do Pão, Emanuel Prango, Cis, Mateus, Luffy E Jesus tá aí com nós de novo Fazendo um milagre pra nós, mano Coisa boa É por isso que nós estamos upando rápido, mano A galera me ajudando aí Aí é coisa boa, mano Bora upar, meu povo Olha como é que nós vai Olha o caminhão do elemento Vambora upar, mano Que nós estamos upando ligeiro Se caso tu falou comigo no chat E eu não te respondi É porque muita gente falando comigo, mano Aí eu tenho que, ó Eu tenho que upar Eu tenho que prestar atenção no jogo No chat Na webcam, entendeu? Aí às vezes eu vou muito, muito perdi Entendeu? Aí eu sei que você entendeu Eu não preciso ficar te explicando pra tu não Mas você entendeu O importante é que importa Pessoal meio usando NPC Olha, nós vem cá Faz isso aqui, ó Dá um hit só Aí fica fácil pá, né Aí a upagem fica de boa, né O cara vem cá, ó Deixando NPC um tiro pra mim, ó Praticamente, ó Não vem cá É a skill Que tem que ter Aquela errada marota de skill Eu perdi a ring de novo Mano, é tanta gente me ajudando Que os caras até papamia aqui Querendo me ajudar, mano Aqui, ó Não vem cá, ó Faz isso aqui Nice Vem aqui atrás Que já tá miado, ó Faz isso aqui de novo E já terminou a missão O pessoal do chat também falou Que eu procuro a cálice Se achar A gente já pode ir Indra, né Porque se cada gente falecer nele A gente pode voltar E não tem problema A gente tá com ponto full Em fruta mesmo Então não tem muito problema Entendeu? Aí primeiro A gente tem que falecer o Indra E depois o Cata V2 Aí É, eu acho que nessa ordem É interessante, mano Primeiro o Indra E depois o Cata Eu acho que não precisa fazer Exatamente nessa ordem Mas eu gosto de fazer assim Entendeu? Eu vou pôr um pouquinho aqui E se a gente achar o cálice Quer dizer Se o pessoal achar o cálice Que eles estão caçando Eu volto Ou quando tiver alguma coisa relevante Eu volto Então até já já Mano Olha que interessante Esse negócio aqui, ó Meu ó Muito interessante Tô aqui, ó De novo eu upei um pouquinho A gente já tá level 1761 E agora eu acho que eu vou atrás Do cálice, mano Pra gente falecer pelo menos O hippie Indra, mano O pessoal fazendo pose aqui Do nada, mano Só eu que não tem CDK Mas enfim, mano Tem muita gente aqui no servidor O pessoal tava me ajudando Pá Agora o pessoal vai me ajudar A caçar o cálice O pessoal é muito humilde, mano O povo me ajuda muito, mano O servidor inteiro Quase a minha lista de amizade Deixa eu ver quem tá aqui, ó Victor, Guerinho Vitor, João do Pão De novo Jesus tá aí com nóis Tá sempre com nóis aí Fazendo lagre Coisa boa, Jesus Com nóis Luffy, YC Rib, B Com todo mundo ajudando A lenda aí Aí nós fica feliz, né, mano Aí nós upa rápido Desse jeito E a maestria da Rocket, mano Tá um tanto quanto elevado Ali Já tá quase 500 de maestria, mano Tá doido Agora a gente vai procurar o cálice Bom, eu não tenho certeza De ser servidor que tá aberto Há 4 horas Mas a única coisa Que eu tenho certeza É que dá pra gente pegar em Elite E como na minha outra conta Eu tenho 2x drop Eu vou ver se eu pego o Elite lá E se drop o cálice Se não dropar Eu vou ficar pegando em baú mesmo Porque eu tenho quase certeza Que esse servidor que tá aberto Há mais de 4 horas Ah, eu ia fazer um negócio aqui Eu ia pegar o estilo de luta Porque eu acho que combina mais com o Genos Do que o Esse daí O Kung Fu Aquático, mano Do que a gente fica soltando água, né Acho que o O Dragon Tailor combina mais Mas pera aí Eu só vou pegar o Elite ali E já vou trocar de estilo de luta, mano Porque ficar soltando água Com o Genos é meio estranho, né Tá, deixa eu pegar aqui O estilo de luta A gente tem o quê? 20k de fragmento Eu parmei um pouquinho Ahn Ok Eu acho que esse estilo aqui Vai combinar mais com o Genos, mano Porque ele é um cibor Então, obviamente Combina mais Que a gente ficar soltando água Por aí, né Agora você acha que a gente tá mais parecido com o Genos ainda Eu vou caçar o cálice aqui Aí já já eu volto com o achar Se eu achar hoje ainda, né Porque já tá de noite Mas enfim, mano Até já já Pô, já sabe, né Você já sabe Ontem à noite eu falei que eu tava caçando o cálice Aí eu consegui pegar Aí você me fala Mas você ficou a doite inteira pra eu pegar um cálice? Não é possível, não Eu fui dormir porque eu tava cansado Aí agora cedo eu peguei o cálice, mano Eu peguei o cálice na minha conta principal Aí eu loguei aqui com o Genos E vou invocar na minha conta principal o Hip E agora a gente vai fazer Hip, entendeu? Tá Ó a minha mãozinha, ó o cálice aí Coisa bonita de se ver Agora vamos em busca Vamos ativar aqui o Hip E aí vamos fazer Hip Pra gente já liberar os portais Gigi, vai vambora Vambora, vambora Vambora Eu só tenho que dar dano agora Já vou morrer aqui pra desativar o PVP Quer dizer, não vou me entregar também essa, né Ó, tô matando o cara sem querer Peraí, mano Eu tenho que dar dano nele Tá, deu um pouco de lag Ah, esse morri Ela tá mais de boa E vambora Pô, aí por que eu tô parado? Ah, o gol Meu Deus do céu, que lag E eu acho que eu dei pouco dano ainda, viu Olha o lag Sai de trás da cadeira Nossa senhora O Hip tá pra cá Ainda bem que ele tem duas vidas, mano Assim dá mais tempo pra gente conseguir dar mais dano nele Até na segunda vida já Nossa senhora A trocação tá insana aqui, mano Cadê o Hip de novo? Eu não tô entendendo nada, velho As 10k de dano nele Já vai morrer Só tem mais 10k E a G Ah, não dropou a mini ouro Mas conseguimos upar 3 levels Conseguimos o elmo da Valkyria E outra coisa também Desbloqueamos os portais Coisa boa Já bora testar aqui Ver se tá funcionando É, tá funcionando perfeitamente Fizemos a nossa primeira quest da raça V4, né Agora a gente vai fazer o seguinte Agora a gente vai voltar a fruta E vamos pôr um pouquinho, mano Aí depois A gente aparece o Kata V2, mano Mas por enquanto Tá de boa A gente já liberou os portais Agora tá tranquilo Pegamos uma fruta muito boa Coisa boa Muito interessante Agora bora pôr um pouquinho E daqui a pouco eu volto Com mais atualizações Voltei aqui, mano Ah, eu tô com o Cálice aqui Na minha conta principal Obviamente você não tá vendo aí Você tá vendo o Genos Mas eu tô com o Cálice aqui Na minha conta principal E falta apenas 100 NPCs Pra gente conseguir invocar o Kata V2, mano Eu já vou ali fazer o Cálice 2 Espera aí que você vai ver já já, mano Deixa eu só fazer mais um pouquinho NPC aqui E deixa eu ver quantos NPCs que tá faltando Deixa eu dar uma olhada aqui 114 Ah, falta só um pouquinho Eu vou fazer mais alguns NPCs aqui E já vou negociar o Cálice ali Tá, deve tá faltando um 100 NPCs Eu já vou aproveitar pra ir ali Fazer o Cálice doce Obviamente você não vai ver Eu fazendo o Cálice doce Mas eu tô indo lá agora Olha o que que eu tenho aqui Na minha mãozinha Ó, 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 ó Ah, não tá... Eu tô mostrando Oxe, o Cálice não tá carregando pra mim, não Ah, agora carregou Olha o que que eu tenho na minha mãozinha Que coisa linda de se ver Deixa eu mandar um salve já Pra quem que tá aqui comigo de uma vez Pra mim não esquecer depois do Kata, né? Deixa eu ver quem que tá aí comigo Ah, o Victor, o Daru e Jesus De novo tá aí com nós Sempre tá aí Jesus fazendo milagre com nós Gigiando, GGzinho, o Oi Martezinho E só por enquanto só tem essa galera aí, mano Mas daqui a pouco deve logar mais gente aí Enfim, vamos terminar de falar mais aqui Um NPC, vai Falta um Que agonia Já tá ali atrás esperando, velho Sim Uma dimensão digna de um deus geral Vamos lá, rapaz Vamos lá, rapazão Opa, um Mas só tem que dar dano Cadê o Kata? Tá, cadê o Kata? Mano, tá muito lagado Mano, eu tô muito lagado, velho Ó o lag, moço Meu Deus, ó esse lag Eu tô errando as skills por conta do lag, mano Toma Beleza, esse que eu ainda não pegou O Katakuri Vamos, faz skill, mano Bora, vambora, vambora Tem muita gente, eu acho que a gente não vai É, ele não vai desespawnar, né? Porque se tu não sabe Se tu demorar muito pra falecer Ele acaba desespawnando Se eu conseguisse entrar no portal Seria GG, né? Cadê a lenda? Do nada eu ranquei 11 13, 14k de vida Do nada Seis Kata só, velho Ah, cê tá voando Ah, cê tá zoando com a minha cara Não é possível Pelo amor de Deus Não ganhei p***a nenhuma Aí sim Aí sim, jogo É isso aí Eu peguei essa merda desse cálice de novo Agora não vai invocar esse lixo desse boss de novo Pela segunda vez Eu espero que dessa vez eu pegue GG Uma dimensão digna de um deus Que foi gerada Arranquei 8k Quer 16k no caso Mais 2k Cadê a lenda? Já fomos GF Já falecemos Bora voltar de novo Vambora, bora, bora Morremos de novo Eu acho que a gente ainda deu pouco dano Mas ele tem 700k de vida Então tá de boa Vambora ligeiro A gente tem que dar mais dano, mano Vambora Morremos de novo Ele tá com pouca vida Mas não sei se a gente Se a gente não tiver dado dano suficiente Mano, na humilda Eu volto aqui de Buda Se não tiver dado dano suficiente Eu volto de Buda Cadê ele? Cadê ele? GG Ah, GG 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 Conseguimos 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 GG, mano Ai, vamos equipar o cachecol Fractal espelho GG E ASI Agora só falta a miragem Mas antes da miragem A gente tem que conversar com a pedra lá, né? Vamos liberar a rádio do aqui Pelas coisas mais Pinter Stang Vamos ver, vamos ver E aí, mano Suave? Ah, não Cadê minha outra conta? Tô parado aqui na Mega Game Me mata, o quê? Pô, não tô afim de perder balde Pra comemorar A gente vai ter que fazer isso daqui A gente vai ter que tomar, né, mano? Não tem como Uma maneira melhor de comer Só bem Bora lá Conversar com a pedra Conversar com essa pedra aqui Ok, vamos lá na grande abre agora Ok, ok A alavanca já tá aqui Como que eu não consigo puxar, mano? Não tem força A alavanca já tá aqui Tá tirando Genos, né, paizão? Não posso usar O negócio já tá ali, mano Só puxar pra barra Tá me tirando Tá, acho que eu tenho que fazer com a pedra de novo Vamos ver Tá, conversamos aqui Agora eu acho que eu já vou caçar a miragem uma vez, mano Aí depois a gente upa Mas enfim Eu vou procurar a miragem aqui E quando eu achar, eu volto Então, até daqui a pouco Voltei aqui E olha o que acabou de aparecer na minha frente Ela mesmo A brava A única A que nós precisa Ilha da miragem Vamos procurar o ponto mais alto Você já sabe A gente chegou aqui na miragem Pega pela borda Vem pela direitinha Até achar o ponto mais alto, mano Vem cá, vem vindo pela borda O ponto mais alto é marcado por uma árvore, mano E o ponto mais alto tem grama Vamos achar o ponto mais alto agora Tá de dia A gente não precisa se preocupar Já já vai ficar a noite A gente acabou de encontrar a miragem Então não tem segredo A gente tem tudo pra dar certo aqui, mano A gente só não pode errar, mano Deixa eu ver Eu acho que é nesse Eu acho que é perto dessa árvore Achei, achei aqui, ó Tem essa árvore pra marcar aqui, ó E tem esse borrinho aqui, ó Vem cá, oxe, tô sem energia As ideias Aí eu tenho só 4k Aqui é o ponto mais alto Ponto mais alto Não tem grama Se eu falei que tem, não tem Só esperar ficar a noite agora E vambora, paizão Eita que o Janus tá ficando perigosíssimo Ó, olha lá Olha lá o que que tá surgindo pra gente Olha lá Olha lá Olha lá Se não é uma coisa bonita de se ver Vamos fazer assim Vamos ativar já de uma vez? Ó, ativei Ativei Vamos ver se vai Vamos ver se vai Hum, hum Vamos ver se abrir, ó Vambora Os primeiros locais eu sei Vem pra gente cair aqui, ó Eu sei só os primeiros locais Cai uma aqui, ó Passa por dentro dessas árvores Deixa eu ver Aqui é o primeiro Deixa eu ver Ah, ah, muito easy Mamão no primeiro local Já chama, mano Mamãozinho com açúcar Mamão Só vem, só vem Esquece Muito easy Agora a gente tem que ir lá na árvore de novo Conversar com a árvore E lua cheia vai ser daqui duas lua Será que dá pra gente pegar a primeira transformação? Não sei Ah, é isso Eu vou armar os baús aqui na mirada Vou upar um pouquinho E já já eu volto com mais informações, mano Então, até daqui a pouco Voltei aqui E acabou de dar lua cheia O que que eu vou fazer? Eu vou ver se eu consigo fazer trial, mano O que que acontece? Se o pessoal não for ajudar a gente Provavelmente a gente vai passar mal Porque a gente tá de Rocket E o estilo de luta A gente tá de Dragon Tailor V1, mano E a gente nem tem ponto No estilo de luta Então, se o pessoal Tô até cuspindo Se o pessoal for PVP Obviamente a gente vai passar mal Vamos ver se tem Eu nem sei se tem gente aqui pra ir trial Na verdade, mano Vou ver agora Ciborgue O cara tá de CDK, velho GG, como é que o nosso trial Previu as bombas Julgamento de Marvel Tem que sobreviver só isso? Hum, tá bomba Socorro Tem que sobreviver pouco a tempo O cara já terminou, mano Ahn, tá? Opa, bombinha Easy Easy Até agora Opa, bombinha, amor Cuidado que isso é ótimo Muito easy Até Opa, bombinha aqui Muito easy Até Meu Deus Nem, nem dropou bomba ali, mano Ah, nem dropou bomba ali, mano Nada a ver Cadê a lua? A lua tá em GF Então, seu bilhão Não vai ser hoje não, velho Nessa velocidade Nossa, mano Como é que eu consegui morrer Pra bomba? É muito anta mesmo Se eu perdesse a trial Agora já era Difícil É muita bomba Eu achei que era mais fácil Tem que ficar aqui Quanto tempo nesse trem? É muita bomba, velho É isso Ai, muita bomba É muita bomba E trial difícil do cranco Você é louco? Que difícil, velho Vamos ver se o pessoal vai resetar Valeu, não Vou ter que mandar só pra esse cara Vou ter que mandar só pra pesquisa Vou ter que mandar um sarve Mano, é difícil, velho Coração chega até a bater, mano De tão difícil que é Arrasar engrenagem Eu não pesquisei antes, mano Ah, vou saber agora Vem com nós Nós não vai saber agora Nós não vai saber aqui O que que nós vai pegar agora Vamos ver o que que nós tem aqui Vamos ver aqui, ó Ah, é a primeira engrenagem Da transformação, obviamente, né Acho que eu não pego nenhuma agora não, né Lede Ok, eu vou pesquisar as engrenagens aqui Mas o importante é que conseguimos A nossa transformação Vou ter que transformar pra gente ver ali Como é que fica Deixa eu ver quem Quem que me ajudou aqui Deixa eu ver quem que tá aqui comigo Deixa eu ver Ah, deixa eu ver ABC, Victor, F 475 Jesus tá aí com nós de novo Fazendo milagre Que se não fosse ele A gente nem teria conseguido a B4, né Rip F O Calan E o João do Pão E o Rex É isso aí, pessoal Valeu quem me ajudou aí na trial Mano, cês são foda, mano Cês é louco Os caras resetam pra mim Cês é foda demais Mas enfim, mano Pra comemorar essa conquista Vamos tomar de novo Que cê sabe Quando a gente conquista alguma coisa A gente tem que tomar, né Então, campanha linda Nice Agora vamos ativar Nossa transformação aqui Pra ver como é que é GG Ó, vamos ver como é que o Genus Vou até tirar o cachecopo aqui Tiramos esse aqui também Olha a pose Olha a pose É muito igual o Genus, mano Para, mano Para, mano Igualzinho o Genus, mano Olha isso, mano Muito igual De muita hora E o capacete fica azul, mano Ele fica roxo na hora, mano Muito da hora, mano GG Enfim, mano Já já eu volto Com mais atualizações Do bloco de frutas Acabou de dar A loja e o pessoal Quer me ajudar no trial De novo, mano O povo é muito foda Esse povo é humilde demais Eu pensei que ninguém Nem ia me ajudar Nessa série, mano Aí quando pensei Que não sei Eu tô aparecendo Servidor privado De novo, mano Ah, ok O pessoal já tá contando ali Nice Ah, vamos ver se foi GG Quem é que tá aqui? Um, dois, três Nossa, quatro pessoas, mano Nossa, mano E se eu fizer assim Será que é mais difícil? Será que se eu fizer assim? Ah, assim Eu acho que é mais fácil Da gente conseguir desviar Das bombas, mano Eu tava vendo Pessoa fazer no YouTube E eles tavam fazendo assim Assim, parece mais fácil É muito míssil, moço Mas aqui nós tem assim Esse relato Olha como é que ele vai Olha como é que ele vai Não acaba nunca, fi Acaba não Acabou Aí, acabou Aí, será que ele vai resetar ou não? Vamos ver, vamos ver Vamos ver João do pão Você vai resetar, amigo MH Victor Você vai resetar, amigo E aí, vocês vão resetar? Ah, e aí, meus povo O cara quer X1, velho Deixa esse X1, então Vamos ver quem vai ganhar Bom, aparentemente O nosso amigo Victor Tá sendo amassado, mano Não sei Eu parece Vamos pegar uma distância Não, agora o Victor Tá meio amassante Agora é, o Victor Parece que temos uma virada de jogo O Victor amassou Jogou fino Você vai resetar? Seu nome será lembrado Se tu resetar Você será lembrado, Victor Você resetou no final, cara Obrigado, amigo Você é um amigo Eita Agora vamos ver a engrenagem Que a gente vai pegar Fui de vermelha Todo mundo falou vermelha Fui de vermelha O pessoal falou Tá falado A voz do povo É a voz de Deus Mas conseguimos a nossa primeira engrenagem Graças ao pessoal do servidor Que resetou Porque se não fossem eles Provavelmente eu teria sido amassado No trial, mano Porque eu tô só de Dragon Tail Desbloquei todas as skills E tô só de Rockets Então obviamente seria amassado Ou não, né? Mas enfim, mano Mas vamos ativar aqui agora O pessoal falou pra mim E de engrenagem vermelha Vamos ver Já mudou algumas coisas Já já tô vendo Umas coisas brilhantes aqui Se eu ativar aqui a V3 Será que dá alguma coisa nova? Ah Nós tem um pulo extra Apertando duas vezes espaço Nós tem um pulo extra Ah Acho que é isso, mano Aparentemente pelo que eu consegui ler lá Esse pulo Quebra-hack do inimigo, mano Foi porque eu consegui ler lá, né? E dar dano também Ah Deixa eu começar a me simular RGB aqui Deixa eu ver quem tá aqui no servidor Que eu até esqueci de agradecer o pessoal, mano Enquanto eu for subindo aqui Eu já vou agradecer o povo Deixa eu ver quem tá aqui comigo Victor H O Gelinho Ou Gelinho, né? Quer dizer, acho que é Gelinho Tem o H ali O U, obviamente Então tá aí o Victor H O Gelinho O Vitor De novo tá aí com nós Coisa boa Carregando nós Quem mais tá aqui? O Rory Mia O Natanzinber E o João do Pão Coisa boa, mano Esse pessoal aí que tá ajudando nós Dessa vez aqui, mano Acho que eu vou pegar a Tuxita Só de brincadeira de novo Não, não Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um pouco de dano nele Aí depois eu vou atrás da Tuxita Eu acho que eu tenho levo suficiente Pra ir atrás dela Deixa eu dar pelo menos uns 50k de dano nele aqui Eu acho que já é o suficiente, mano Já foi 10 Ah, ele já tá na segunda vida Vamos atrás da Tuxita de gelo Vamos ver se dá Vai, vai, vai Quebra aqui Vai, vai, vai Morre todo mundo Vai, 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 morre todo mundo Morre, 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 morre Morreu Ah, o portal Pra cá Vambora Será que conseguiu entrar? Vamos ver, vamos ver se eu entrei só de Brinks Entrei Ah, entrei de Brinks Entrei de Brinks Vem cá Primeira tocha Aí é a segunda Deixa eu ver Se eu não me falo a memória A gente continua aqui A gente vem reto aqui Aí a segunda é aqui Eu confundi a primeira com a segunda A GG ainda ganhamos XP A segunda é aqui Agora a terceira Desabacaxi Daí que eu tô ligado Aí eu só tenho que acertar o abacaxi Agora, deixa eu ver Agora nós vem cá Dá um TPzinho aqui Valeu, meu mano Fez a boa de portalzinho Ainda bem cá Pega Cadê a quarta tocha Óbvio Ainda bem cá Na quinta tochinha Vambora Agora é Brink Você pode entrar no Sandrid Agora Pega o baú de novo Óbvio, o cara já tá falecendo o Longman aqui Vamos ver se eu consegui pegar a tocha Estou sendo brincadeira Nossa senhora Calma aí, meu mano Você tá ignorando demais Calma aí, calma aí Cadê ele? Isso, errar esse fio Ah, mano Eu dei pouco dano Ah, qual é, véi? Qual é? Os caras nem deixaram bater Eu dei pouco dano Vou esperar ele spawnar de novo Quando ele spawnou Eu faleço ele Ah, voltei Eu peguei um pouquinho Até o Longman spawnar E eu até tinha esquecido De fazer a missão do Do Hacker RGB Ah, vamos pegar a missão dele aqui O pessoal falou que não tá lá Mas já vamos deixar a missão dele pegada aqui Vamos falecer o Longman Pra ver se a gente vai conseguir a Tuxita Deixa eu já pegar a missão aqui Do Pirata Blit Tá, agora bora ali no Longman Ver se ele tá lá E vou treinar a raça também, mano Porque o pessoal quer me ajudar A treinar a raça Então nós só aceitamos Eu acho que por hoje A gente já upou bastante A gente já tá no level 2051 É, eu acho que a gente upou bastante Poxa, sério que o Longman Não tá aqui até agora? Poxa, mano Eu tô chateado Ah, enquanto isso Eu vou O pessoal vai me ajudar A treinar a raça O pessoal não No caso, uma pessoa em específico Vamos treinar aqui Esse cara tá me ajudando Desde o Cia 2 Esse cara é foda, mano Se tem um cara que é foda É esse Vitor aqui, mano Não sou fã desse cara, mano O cara tá o dia inteiro Me ajudando Um pá de Buda, mano Fazer trial, véi Esse cara é foda Ele tá me ajudando em tudo, mano Eu sei que você tá vendo esse vídeo Isso é foda, cara Saiba disso Você é bravo Você é bravo Ah, eu vou treinar um pouquinho De raça aqui E quando o Pirata Bonito Espaunar Eu volto Ou quando eu comprar O próximo trial Eu volto Voltei aqui E o Pirata Bonito Acabou de espaunar Já vi ali na minha segunda conta Tomou na boca já Ah, eu esqueci de falar Eu treinei raça Eu já tô pronto pro próximo trial Esqueci de comentar isso, né? Ah, é isso que eu duas vezes seguido É sério? GG Desbloqueamos aura RGB Agora o Genos tá completo Vamos ver como é que nós ficou RGB agora Bora ver Bora ver Desativa Ativa Ah Genos Genos RGB Mano Olha quem que eu achei aqui, ó Vamos ver se a gente falecendo ele A gente vai conseguir a Tuxita Mesmo Mesmo depois da gente ter acendido as tochas E falecido Vamos ver se a gente vai conseguir pegar a Tuxita Ah, e eu peguei um pouquinho também A gente já tá quase level máximo, mano Falta pouco E pra lua cheia aqui Falta bastante, mano Mas enfim, mano Eu vou te mostrar como é que tá o resultado já já A gente vai comentar a fruta Ver o que que a gente pega Ah, é, mano Olha a mais cedo da rocha Eu até esqueci de comentar, mano Já tá quase seis cedo Ah, peguei uma Tuxita GG Peguei uma Tuxita só de brincadeira Voltei aqui E olha a situação que eu me encontro, mano Olha a situação da pessoa, mano A gente pegou a Tuxita Vou até desequipar aqui A gente pegou só de brincadeira mesmo O cara tá com barco na terra, mano Opa, isso Meu Deus O cara pergunta onde eu tô Não tô voo de barco Deixa eu ver se falta muito material Ixi Falta bastante pra lua cheia Fazer trial que vai demorar Nesse servidor, viu Vamos rolar Tomar frutinha aqui enquanto isso Pra ver o que que a gente pega É, a Genos não está com tanta sorte assim, mano Deixa eu levar minha outra conta lá Porque a gente tem que upar mais, né Não tem muita coisa pra gente fazer A não ser upar e fazer trial agora, né Então, mano Eu falei que a gente ia ter uma pausa pra tomar Então, mano Tem que ter pausa pra tomar Se não tiver pausa pra tomar O vídeo não fica aquela coisa Interestém, tá ligado? Então, acompanhe Hum É só um pouquinho de água Porque eu tomei tudo Mas enfim, mano Já vai dar lua cheia A gente já vai fazer outro trial aqui Já tem uma galera aqui comigo Já vai dar lua cheia Falta pouco Bom, a gente upou um pouquinho A gente já tá level 2.245 Os nossos estados estão desse jeito aqui, ó Atualmente Obviamente, a gente vai maximizar soco agora A gente tem 3M de mono 23, que coisa boa Deixa eu ver A mais fina da nossa Rocket Tá 582 já 582 Coisa boa, mano Já tá quase 600 É, louco, mano O Janus tá potente demais Tá doido Já tem muita gente aí no chat Mandando salve, mano Deixa eu ver Vambora Julgamento de máquina Você tem que ficar até o tempo acabar Será? 15 Você tem que ficar até 15 segundos Ah Pô, mano Você não vale Olha lá Aí, ó GG Boa Quem ficou com nós? O Igor E o João do Pão Vamos ver se essas lendas vai resetar Vamos observar aqui o movimento Cara, resetou, mano Esse cara é foda, mano Todo dia que eu tô fazendo Esse cara tá resetando Esse cara é bravo demais aí Vamos pegar a nossa segunda engrenagem Que vai ser a azul Na primeira o pessoal pediu pra pegar a vermelha Eu acho que foi a vermelha mesmo Vou pegar a azul agora, ó Azul Ataque agora aplica um efeito Um efeito eletrizante Que desabilita o instinto do oponente É habilidade temporária Nice Pegamos azul Agora falta só mais uma engrenagem Que eu ainda não sei qual que eu vou pegar Eu vou deixar o pessoal decidir por mim no final Quando a gente tiver na última trial Eu vou deixar o pessoal decidir por mim GG, meu povo Vamos ver se eu consigo perceber algumas diferenças Ah Ah, agora eu entendi Quando eu bato Eles ficam com esse efeito pegando fogo Ah Será que funciona em NPC normal mesmo? Ah, nojo, tá acabando meu P4 Ah, se isso daqui funcionar em NPC normal Vai ser GG, mano Porque o que que acontece? Deixa eu ver Obviamente vai funcionar Ah Gostei, mano Gostei Ah Eu vou colocar outra dessa Na última trial Vou colocar outra dessa, mano Gostei Olha isso daqui Você tá vendo alguma coisa de diferente na minha tela? Alguma coisa de paranormal? Não Obviamente Você não tá vendo nada de normal A não ser o pessoal mandando salve no chat Eu vou te mostrar agora algo interessante Só olha aqui embaixo Olha a maestria da Rocket Quase 600, mano Você tá doido, mano Quase 600 de Rocket É muita coisa Mano, falta 1 milhão e 400 só Pra gente conseguir a Rocket Full, mano Ei, então não acredito, mano Você é louco Conseguiu 600 de maestria na Rocket O cara já pegou 600 de maestria no combate Agora pega na Rocket, velho Esse cara é doido Você é louco, mano 600 na Rocket, velho É muita coisa, velho Vamos ver quanto tá arrancando cada ataque separado dela Vamos ver aqui primeiro Vamos esperar carregar Vamos ver o C de ordem de baixo pra cima O C tá arrancando 4.292 Bora ver o Z 3.066 E o X tá arrancando 3.400 Esse aí é o dano da Rocket masterizada Ah, lembrando que eu tô com esse cachecol aqui do Kata Que dá mais dano em fruta É, resumindo Ela dá pouco dano Então foi muito difícil chegar a 600 de maestria nela Isso já merece o seu like Fala se não merece, mano Não é todo dia que você vê alguém que pega 600 de maestria na Rocket Ainda mais na Rocket Mano, quem joga de Rocket? São Genos Meus manos Voltei aqui Terminei Já comprei o nosso próximo trial Que vai ser o penúltimo, se eu não me engano A gente já tá pronto O pessoal vai resetar pra nós aqui Aí depois eu vou resetar pra eles Porque eles vão me ajudar Eu vou ajudar eles na minha outra conta Porque eles não tão com raça foco ainda, né Aí tá ligado, né Aquelas coisas mais pra frente Já tô aqui na minha portinha Vambora Nossa, última engrenagem E eu vou pegar a engrenagem azul Porque eu gostei muito dela, mano Foi a que eu mais gostei, sinceramente O pessoal resetou pra mim de novo, mano Esses caras resetaram em todas as triais pra mim, mano Esses caras... Esses caras é do coração, mano Sério Esses caras é pra levar pra vida, mano Esses caras resetam pra mim em todas as triais Vou pegar aqui outra... É azul? É, é azul que a gente vai pegar Eu gostei muito da azul, sério Sério, azul foi o que eu mais gostei Manda ciborgue GG Agora é só a gente treinar a raça E comprar o nosso último negocinho ali Aí a gente vai tá com a raça ciborgue full Né, agora só falta treinar Deixa eu subir pra minha outra conta ali Já de uma vez Pra não perder tempo Porque a lua cheia tá passando Ou, vamos fazer outra pausinha pra tomar Porque já tá na hora, né Tá Eu trago algumas atualizações aqui, mano Deixa eu atualizar algumas coisas que eu fiz aqui Bom, você viu que a gente já pegou A nossa última engrenagem da raça ciborgue E tanto que eu peguei duas azuis e uma vermelha Bom, a nossa rocket já tá com 600 maestres Você já viu também E faltam apenas duas sessões Pra gente conseguir a nossa raça full Eu já tava treinando um pouquinho aqui no Robin Falta só duas sessões Pra gente pegar a nossa raça full E a gente já tá quase level máximo também, mano Praticamente a gente vai pegar level máximo Junto com a raça full Porque eu tô upando e tô ativando raça ao mesmo tempo O pessoal tá me ajudando, entendeu? Upar e ativar raça O pessoal é foda demais Estamos quase level máximo O pessoal só me usando o NPC pra mim E eu já venho cá Mas se bem que a gente já tá bem forte Eu diria, viu, mano? Porque a gente já tá com ponto quase full em soco Né? Mas enfim, mano Eu vou upar aqui Treinar um pouquinho de raça Aí quando a gente tiver quase level máximo Eu volto E também quando a gente for pegar a nossa raça Full eu volto Então até já já Essas foram as atualizações Que eu tinha pra trazer por agora Manos E manas Voltei aqui E eu trago boas novas, mano Olha só o nível que a gente já tá Três levels pra gente pegar o level máximo Mano Tamo quase level máximo E outra coisa também Eu já treinei raça bastante Eu tenho quase certeza que já dá pra mim comprar A última transformação, né? Porque a gente já colocou todas as engrenagens Agora falta só a transformação E eu tenho quase certeza que Que já dá Porque eu já treinei bastante no Up, entendeu? E outra coisa também Eu tenho só 4k de fragmento A última negócio é 4k, mano Da raça, entendeu? Então provavelmente a gente vai ter que fazer mais uma raidzinha Pra gente poder Pra gente poder comprar a nossa A nossa última sessão Não tava esquecendo a palavra Mas enfim, mano Faz uma killzinha E eu acho que a gente vai ter que fazer essa missão mais outra vez Acho que a gente vai ocupar só dois levels Não sei, não sei Vamos, vamos, um, dois G, 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 G Ah, G, 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 G G, 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 E, Aze Level máximo Vamos lá pra moção agora E vamos comprar a nossa raça Ah, não A nossa sessão Mas eu vou ter que fazer uma raidzinha antes Porque é 4k E a gente tem só 3,900 Mas se voltei aqui Terminei a raid A gente já tá com 4k, 900 e pouquinho, né? Porque a gente tava com 3,900 e pouco Agora faz sentido a gente ter 4k, né? Ah, bora lá comprar a nossa última sessão Pra gente ficar completamente full De Genos Pro Genos ficar completamente full no caso Deixa eu ver se realmente dá pra comprar Porque na minha cabeça dá pra comprar Ah, nice G, G, compramos Compramos Aprimoramos a nossa transformação Nice Agora bora ativar ali Só pra gente ficar daquele jeito tão perigoso Pra gente finalizar daquele jeito, mano Mano, ativei V4 aqui E conseguimos de novo De novo não Enfim, conseguimos ativar a V4 E pegar level máximo só de Rocket E o pessoal me ajudou muito, mano E a gente ficou assim, ó De V4 full, né? Eu acho que eu mostrei eu comprando lá Eu tenho quase certeza que eu mostrei A gente tá com a V4 totalmente full A gente ficou desse jeito aí Com a skin do Genos Deixa eu dizer que eu vou rock aqui, ó Agora a gente ficou desse jeito aí, ó Rocketzinha full E é isso, mano Muito obrigado a quem me ajudou Nessa série inteira, mano Teve algumas pessoas que ajudaram mais Do que outras Mas o importante é que muita gente me ajudou E eu também ajudei muita gente Na minha outra conta Porque eu fui trial e resetei pra galera Mas enfim, mano Muito obrigado mesmo A todo mundo que me ajudou E conseguimos, mano Finalizamos outra série aí De bloco de frutas, mano E dessa vez foi com o Genos Muito emocionante, eu diria, mano Mas enfim, mano Antes de finalizar o vídeo Eu vou mandar um salve pra galera Que tá aqui no servidor comigo Mais uma vez, mano Que pessoal é foda, mano Deixa eu ver quem tá aqui O Rex, o Mi Cavalo O ABC O Hip Hunter Vito E aí Emmanuel O Igor E o Jão, mano Esses daí são os que finalizaram comigo Nesse último episódio aqui Nesse finalzinho aqui, né? É, teve outras pessoas Que me ajudaram também Mas não tem como eu falar O nome do mundo Foi muita gente A lista aqui da Da continha do Genos Até ficou cheia De tanta gente Que mandou pedido Muito legal mesmo, mano A galera me ajudando A gente interagiu bastante A gente zoou Ao longo da série, né? Eu preciso que você comente O próximo personagem Que você quer que eu faça aqui, mano Você comenta aí Porque talvez na próxima série Eu possa fazer um espiral No personagem que você comentar, entendeu? Pode comentar algum personagem De anime aí E se eu achar interessante Eu faço, mano E o comentário tem que ter Muita curtida também Pra mim saber que muita gente Quer esse personagem, entendeu? Enfim, mano Muito obrigado a todo mundo Que me ajudou E não mais é isso Valeu, falou E aqui tem um vídeo Pra tu assistir E aí E aí